O tema da nossa aula de hoje é o princípio da macroeconomia. Ora, para nós falarmos de princípios da macroeconomia, nós temos que perceber o seguinte. Em ciências econômicas, nós temos dois grandes caminhos. Um, se trata-se da teoria macroeconômica e o outro da teoria microeconômica. Quando a gente fala de macroeconomia, nós estamos pensando nos grandes centros de decisão. Nós estamos pensando nas coisas que afetam o governo, o país, por exemplo, o nível de poupança, o nível de renda, a questão do desemprego, a questão do emprego. Então, todas essas variáveis, todas essas questões são discutidas, política fiscal, política monetária, são discutidas em princípios de macroeconomia. Então, quando a gente fala, ah, qual é o índice, por exemplo, do produto interno bruto? Isso é macroeconomia. Quando a gente falar, por exemplo, em índice de desemprego, quais são as condições de vida da população brasileira? Ou, por exemplo, quais são as relações internacionais do Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos? Nós estamos falando de macroeconomia. Por outro lado, quando a gente fala, em princípio, de microeconomia, nós estamos tratando das questões de centros de decisões menores. Como, por exemplo, a relação que existe entre eu e você no padeiro da esquina. Como é que eu me comporto diante à variação de preço do pãozinho? Como eu me comporto em relação a tomar um táxi? Será que eu vou pegar táxi? Será que eu vou substituir o táxi? Se eu vou substituir o táxi, por exemplo, por um ônibus ou pegar um avião? Essas pequenas centros de decisões são microeconomia. E, se tratando de princípio da macroeconomia, o objeto nosso hoje é tentar perceber algumas variáveis e questões importantes que são e são tratadas profundamente nos concursos públicos. O primeiro deles é o Sistema de Contas Nacionais do Brasil. Quando a gente fala em Sistema de Contas Nacionais do Brasil, nós estamos pensando que o Sistema de Contas é aquele que procura determinar quanto que o país, num determinado período de tempo, produziu em termos de bens e serviços. Então, existem cinco contas que são fundamentais e nós precisamos conhecer essas cinco contas. Conta de produção, conta de apropriação, conta do governo, conta de relações externas e por aí vai. São cinco grupos e cada grupo de contas tem um sistema de equações. O básico é o seguinte, que cada conta tem saídas e entradas. E vamos entender como é que funciona essas cinco. Vamos à primeira, que é a conta de produção. Então, vocês estão vendo em tela o produto interno líquido a custo de fatura, que é o PIOACF. Esse produto interno líquido a custo de fatura nada mais é do que o PIB, que é o somatório de todos os bens e serviços produzidos a partir dos fatores de produção que estão dentro das fronteiras geográficas do país. Ali, vocês têm a soma com os impostos indiretos, que é o IE, menos os subsídios, mais a depreciação de máquinas e equipamentos, mais as importações. Isso tudo são as saídas da conta de produção. As entradas são compostas pelo consumo das famílias, que é o CF, consumo do governo, mais a formação bruta do capital fixo. Esse capital fixo são máquinas, equipamentos, estradas, rodovias, mais as exportações. O que a gente precisa guardar dessa conta de produção é o seguinte, é que nós temos lá uma conta que dá, que é o carro-chefe, que é o PIOACF, que é o produto interno líquido a custo de fatores, que nada mais é do que o PIB, é o produto interno bruto a custo de fatores, só que eu tiro a depreciação. Se eu coloco a depreciação, ele se torna líquido. Outra coisa, quando eu penso em conta de produção, eu estou pensando em toda a produção, portanto, eu estou pensando em toda a produção de bens e serviços, que são produzidos a partir de fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Capital, trabalho, recursos naturais e tecnologias, que estão dentro das fronteiras geográficas do Brasil. No nosso caso, no nacional, portanto, o Brasil. Se eu quiser pensar, por exemplo, no PIOACF, que está nos Estados Unidos, são os fatores de produção que estão dentro da fronteira geográfica norte-americana. Se eu pegar fator de produção, qualquer um que seja, que esteja fora das fronteiras geográficas do Brasil, por exemplo, a Argentina, já não é mais produto interno líquido a custo de fatores. Vamos para a segunda conta, das contas nacionais. Vejamos. Nessa conta, que é a conta de apropriação, eu tenho de um lado, então, as saídas, o consumo das famílias, os impostos diretos, a renda líquida enviada ao exterior, que é o RE, as outras receitas do governo, mais a poupança privada, ou a poupança das famílias, que é a PP. Isso tudo vai ser igual às entradas, que é o PIOACF que aparece de novo, mais as transferências que são feitas do governo. Na conta anterior, que é a conta de produção, então nós vimos, é a conta que procura demonstrar tudo aquilo que foi produzido. Na apropriação, aonde vai essa conta? O que aconteceu? Então, foi produzido, por exemplo, 100 toneladas de minério de ferro, para onde ela foi? Por isso que chama-se a segunda conta de apropriação. Além das 100 toneladas de ferro, foram produzidos 100 quilos de trigo, por exemplo, em determinado período de tempo. Para onde foi esse trigo? Consumo das famílias. Vocês viram agora há pouco. Tem o consumo do governo. Então, olha só, para a gente memorizar, e ficar fácil na hora de vocês estiverem realizando uma prova, conta de produção? Produção é aquilo que foi produzido em determinado período de tempo. Lembra do PIOACF. Conta de apropriação, se foi produzido, tem que ir para algum lugar. Vai ser apropriado por quem e para qual objetivo? Então, nós temos dois grandes clientes, vamos dizer assim, nas contas nacionais. Um é o governo, outro são as famílias. Então, a gente lembra, consumo das famílias, consumo do governo. Vamos à terceira conta. Olha, essa conta é a conta corrente do governo. Então, as saídas, o consumo do governo, as transferências, portanto, ter as transferências que o governo faz, mais a poupança que o governo realiza, isso vai ser igual às entradas, que são o quê? O governo adquire dinheiro como? Através de impostos diretos, mais os impostos indiretos, subtrai os subsídios e outras receitas do governo. Olha só, o governo também precisa consumir. Então, ele tem gasto, saída. De onde vem o dinheiro? Impostos diretos, ID, impostos indiretos, tiros subsídios, e ele tem ainda poupanças. Então, veja só, nessa conta de governo, eu tenho que pensar o seguinte, que o governo, como agente econômico da economia, de uma nação, ele também faz isso. Ele gasta e ele também adquire dinheiro. Como é que ele adquire dinheiro? Normalmente, através de desimpostos. Então, olha só, não esquece mais. Produção, apropriação, e agora eu começo a abrir. Começo a abrir e entro na conta do governo. Vamos ver a quarta conta. Olha, essa quarta conta é a consolidada de capital. Então, eu tenho, no primeiro lado, a formação bruta do capital fixo, ou FBKF, mais a variação de estoque. Isso são as saídas. Para eu ter essas saídas, eu tenho que ter as entradas desses recursos, que é o quê? Primeiro, a poupança privada, soma-se aí a poupança das famílias e das empresas, mais a poupança do governo, mais a depreciação de máquinas e equipamentos, mais o saldo do balanço de pagamentos. Formação bruta do capital fixo, mais variação de estoque. O que é isso? Bom, primeira coisa, FBKF. Para que eu tenha a conta lá em cima, aquela conta de produção, eu tenho que formar, dentro da economia, o capital fixo. Qual é o capital fixo? Máquina, equipamento. Eu tenho que ter meios para que gere produto, para que haja a conta de produção, aquele PIOACF. Bom, existe, além disso, uma coisa chamada variação de estoque. O que é essa variação de estoque, Vladimir? Veja, em um determinado período de tempo, eu tenho a produção, lá na conta número 1, eu tenho algo que foi consumido e eu tenho uma sobra. Aquilo que sobrou é a variação de estoque, de um período para outro. Só que tem um detalhe, isso é formação de capital, formação bruta do capital fixo, mais a variação de estoque, ela é resultante, portanto, saída de uma conta de entrada. E vamos pegar uma, por exemplo. Eu tenho o quê? As entradas. Por exemplo, as exportações. Eu tenho as importações. Mas, Vladimir, ela não aparece claramente ali. Olha, pegando só a conta externa, nós temos o quê? O SBP. Saldo do balanço de pagamentos. Então, se as exportações forem maiores do que as importações, eu vou ter o quê? Dinheiro, sobra, tem um balanço positivo, e isso é o suficiente, ou mais ou menos em condições, de fazer a formação bruta do capital fixo para dar condições de eu ter produção e ter saldo positivo na minha variação de estoques. Para dar um exemplo do lado direito da equação. Vamos à quinta e última conta. Olha só. Nessa quinta conta final, são as transações com o exterior. Então, eu tenho lá das saídas, as exportações, portanto, o dinheiro que sai em função da produção que nós tivermos, mais o saldo do balanço de pagamentos, que é o SBP, e isso vai ser igual às entradas, que é o quê? A importação, mais a renda líquida enviada ao exterior. Olha só. Exportação, mais o saldo do balanço de pagamentos. Para nós, na economia brasileira, é importante ter esse saldo positivo. Vai ser igual a quê? As importações, mais a renda líquida enviada ao exterior. Então, essas duas contas têm que fechar. Olha só. Por que ela tem que fechar? Porque, de um lado, eu vou ter uma produção, vou ter um excedente de produção que deve ser exportado. Esse excedente só ocorre se o saldo do balanço de pagamentos, aquele SBP, for positivo. E, de um outro lado, tem um nível de importações importantes, que é o que é a entrada, mais a renda líquida enviada ao exterior. Então, quando a gente percebe isso, nós temos todas as equações dos cinco grupos de contas. Começando lá pela produção, passando pela apropriação, pela conta do governo, pela formação do capital, não é isso? E fechando lá na conta do exterior. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.